Salve galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu estou com o unboxing desse mouse gamer que é um que eu comprei junto com esse teclado que ele é retroiluminado como eu já mostrei no vídeo anterior, ele troca aqui a cor dos LEDs e tudo bonitinho e também uma função que eu esqueci de mostrar é que eu posso desligar o LED ou posso aumentar também deixar um tom mais baixo, um tom mais alto, um nível máximo e eu comprei junto com esse teclado esse Mouser Game que é um mouse da Exoldado se eu não me engano acho que é assim que se fala, ele é o GM700 como vocês podem ver aqui em cima ele é um teclado gamer, para gamer e é um teclado até muito robusto, bem bonito vou mostrar aqui para vocês ele com mais detalhes aqui eu tenho sua caixa e o plástico que serve para guardar ele onde eu já vou deixar separadinho aqui para não perder e como vocês podem ver já é um mouse que tem uma estrutura muito robusta ele parece um mouse bem futurístico, vamos dizer assim esse aqui é o meu primeiro mouse gamer, eu nunca tive contato com um mouse gamer assim como um teclado retroiluminado então para mim está sendo uma primeira experiência e gostaria de passar aqui algumas características dele vou plugar ele aqui na USB para quem não viu o meu setup ele é assim meu setup game ele é tudo dentro de um negócio mais vintage uma coisa mais antiga, vamos dizer assim e ele foi todo reaproveitado de madeiras que as pessoas jogavam no lixo se vocês quiserem assistir um vídeo aqui relacionado a isso é só clicar aí que está aparecendo no iCard para vocês bom, aqui eu já tenho o mouse conectado, tudo direitinho eu vou colocar aqui para a gente ver ele melhor e eu tenho aqui várias funções desse teclado como a página de voltar e a página de avançar é que eu fechei aqui a guia mas se eu apertar aqui ele volta uma página e se eu apertar aqui ele avança uma página então essa daqui é uma característica muito importante desse mouse que eu gosto bastante que eu não precise estar indo lá em cima, clicar em voltar eu posso simplesmente apertar aqui em voltar ele vai voltar para o Google se assim eu desejar e também se eu quiser abrir um aplicativo apertando esse double click ele clica duas vezes em cima então isso aqui é bem útil para quando você está jogando um counter strike por exemplo, para você não ficar dando toques em um tiro você dá dois tiros assim, tipo uma pistola por exemplo então uma característica muito, muito da hora desse mouse aqui que estou curtindo bastante ele além dele ter o scroll aqui também é iluminado ele tem esse botão que eu não, sinceramente eu não sei para que serve ainda mas está aí, tem um mouse bem bonito da X-Soldado então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que é um vídeozinho bem rápido só para mostrar para vocês não só um box, mas o funcionamento dele meu papagaio está animado lá fora ele é bem animado mesmo e é isso aí galera modelo aqui, GM700 espero que vocês tenham gostado do vídeo agora sim o meu o meu desk está completo um cenário gamer aqui tem ali a 1060 se vocês quiserem conferir o vídeo da 1060 tem aí, eu vou deixar para vocês também e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu e fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo